oi vovão é hoje a gente tá fazendo um curso um curso é de italiano porque a gente vai fazer uma prova na escola então hoje vocês estão aprendendo lá a gente tá aprendendo matemática matemática história tem algumas histórias a ler e hoje a gente foi a gente já sabe a tabuada a tabuada do 1, do 0, do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6 e do 10 5 vezes 4 5 vezes 20 tá o que vocês vão fazer amanhã amanhã a gente vai na praia e amanhã a gente vai ter que faltar né para estudar mas só um dia não tem problema né um beijo de você natália fala as novidades as duas vivem sempre juntas né falam fazem as mesmas coisas praticamente eu cortei o cabelo é o cabelo da natália chupam eles vão falar desse chupam aí no braço natália como é que você fez mostra faz como eu mostrei como é que você fez vai vai natália mereço viu e eu só tô estudando de noite 24 horas as minhas costas estão já juntando com a cadeira de tempo de tanto tempo que eu tô ficando sentada lá mas é isso aí final do ano der tudo certo né a gente vai voltar para aí a gente vai ver vocês né vo que dá certo tá com muita saudade né já um beijo coração tô morrendo de saudade também e depois você tem que mandar uma mensagem você pode ou alguém quantos anos eu tenho você quer que eles saibam quantos anos você tem é muito difícil é muito difícil tchau te amo tchau 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 t